Música Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o padre Jeremias, coordenador de Ocesana de Pastoral. Padre, no bloco anterior, só estava destacando a importância do debate do enriquecimento que aconteceu na Assembleia, dia 23 e 24 de outubro, sobre as pastorais sociais. O que mais foi debatido sobre essas pastorais? Bem, eu queria dizer que o documento de Aparecida, ele destaca 24 rostos de pobres no Brasil e na América Latina. Veja, por exemplo, citamos antes os negros, os sem terra, agora acrescente a isso, por exemplo, o problema dos drogados, viciados, dos portadores do HIV, dos idosos, da juventude que muitas vezes é discriminada pela falta de oportunidade ou pela falta até mesmo de conhecimento, de experiência. Das mulheres que ainda continuam muito discriminadas, os agricultores aumentaram os rostos de pobres e excluídos e o documento chega a usar um termo muito pesado, que é exatamente o termo descartados. Quando o senhor fala em pobres, me parece que não seria um pobre no sentido de pobreza material, porque quando nós falamos, por exemplo, de um idoso, quando nós falamos de um drogado, não necessariamente está associado à pobreza financeira. Exatamente, mas é a pobreza de não servir mais o sistema, exatamente. Ele não consegue mais contribuir com o sistema, que é um sistema altamente produtivo e que faz com que essa pessoa já não tenha mais a energia necessária. É o problema também dos deficientes. Dá para dizer que seria essa pobreza da sociabilidade, né? Ele de alguma maneira, ele não está num contexto do cidadão comum, né? Ele se exclui exatamente pela diferença, né? Mas não podemos descartar a pobreza do lascado. Também, né? Sofrido. O presidente Fernando Collor de Mello. A pobreza material. Mas, padre, então nos conta, parece-me que ficou na Assembleia determinado ações mais eficaz das pastorais nas ações sociais, mais importante que as ações místicas, missões místicas. E aonde que fica, então, as ações místicas da Diocese? Bem, aqui, então, temos que fazer uma reflexão maior. Toda a Assembleia, ela foi planejada dentro dos chamados três ministérios da própria missão de Jesus Cristo com relação ao Pai. Digo, o ministério sacerdotal, o ministério profético e o ministério real. As pastorais sociais, como nós estávamos falando, elas pertencem mais a essa questão do ministério real. Pastoral, pastoral da igreja. Porque, vamos dizer assim, uma imagem que nos vem muito do Antigo Testamento, qual é o rei bondoso? Qual é o rei que realmente cumpre com o seu dever? É aquele rei que não deixa o seu povo passar fome, necessidades, que faz com que o seu povo tenha nível de vida, tenha qualidade de vida. Transporta isso para os nossos tempos. Aí vem o problema das pastorais sociais. E o munos, ou o ministério real de Jesus Cristo. Ao ministério sacerdotal de Jesus Cristo pertence, esse que é o objeto da sua pergunta. Essa questão da liturgia, da oração da igreja. A igreja tem que levar o povo, a oração, a liturgia, então as celebrações bem preparadas, os cantos muito bonitos, tudo bem preparado para fazer com que a pessoa que está participando da igreja, na vida da igreja, das celebrações, ela possa fazer realmente um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, que é um outro grande desafio na pastoral de hoje. Por que, veja? Ou alguns até sem tempo para praticar alguma coisa. Ou, de repente, o tempo é tão atarefado, é tão exíguo que a pessoa acaba não buscando um alento espiritual. Qual é a ação da igreja católica hoje para buscar essas pessoas sem fé? A gente vê hoje, eu nunca vi tantas pessoas se manifestando como ateus hoje. Se manifestando como pessoas que não acreditam em Deus. Há um tempo atrás a pessoa podia até não acreditar, mas ela não manifestava isso publicamente. Exatamente, e hoje se posicionam e pregam isso. Qual é a ação da igreja católica frente a isso? Esse é um fenômeno, poderíamos dizer assim, positivo. As pessoas saem do seu lugar e procuram até mesmo firmar-se nas suas convicções. De tal forma que hoje nós temos um maior número de pessoas que se declaram ateias. Como aumentou o número dos que se declaram espíritas, por exemplo. E evangélicos, vamos dizer, de todas as outras denominações religiosas, de certa forma cresceu mais a autenticidade. Então, mas esse não é um fenômeno que nós devemos simplesmente esquecer. A igreja, pela sua missionariedade, por sua essência, ela é missionária e ela tem que ir em busca. Ela tem que ir em busca dos afastados. Daqueles que estão longe, como você mesmo falou. Essa é a essência da igreja. Ela é igreja porque ela é chamada a ser missionária. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo é ou não é, para nós católicos, importante? Ele é realmente a palavra de Deus feita pessoa humana. E que, por ser Deus e por ser humano, ele é a resposta que o homem de hoje precisa. Então, esse mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, esse é um mistério que, cada vez mais, a igreja descobre que ela precisa levar para as outras pessoas. Precisa evangelizar. Nesse sentido, entram, por exemplo, as questões dos meios de comunicação social, que foram outro destaque que a Assembleia aprovou. A igreja diocesana precisa investir mais, aproveitar o potencial evangelizador dos meios de comunicação. São rádio, televisão, jornais, mas, acima de tudo, o dia a dia da igreja, que é o trabalho evangelizador na catequese, na liturgia, nas pastorais, nos movimentos. Tudo isso tem que ser mais comunicador da verdade, que é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandruga, no próximo bloco, eu quero fazer uma pergunta, aliás, até já vou antecipar, nesses dias, agora, saiu na mídia uma matéria que o Papa colocou uma situação onde ele, de certa forma, aceita e libera o uso do preservativo. Acho que, no próximo bloco, é um tema bastante interessante para a gente abordar com o Padre Jeremias. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e voltamos logo em seguida. Não saiam daí.